Miguel Rosseto é candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores. Ele nasceu em São Leopoldo e cursou Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Rios. Iniciou sua trajetória política no final dos anos 70, no Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. Também participou da fundação do PT e foi candidato a deputado estadual. Rosseto contribuiu para a formação da Central Única dos Trabalhadores e foi ministro do Desenvolvimento Agrário. Também foi ministro-chefe da Presidência da República durante o governo de Dilma Rousseff. Segundo o candidato, o resumo da sua principal proposta é Trabalharei para o Rio Grande do Sul voltar a crescer, com emprego, renda, segurança, sem vender patrimônio e pagando em dia os salários do funcionalismo. E aí E aí E aí